Alô galera do Whatsapp, aqui é Anderson Rodrigues e hoje eu vou contar uma história pra vocês Uma história triste que por pouco não terminou em tragédia, tá ligado? Sábado passado eu resolvi ir pra balada Eu que não sou acostumado a beber, cheguei lá, sete copos de uísque, uma caixa de cerveja e eu já estava rolando pelo chão De repente avisto lá na pista uma loira gostosa, uns peitos grandes, uma bunda enorme, rebolando até o chão Era cada rebolada que o meu Bilal abria aquele sorrisão dentro da cueca, tá ligado? Quando de repente ela se aproxima e começa a jogar ideia em cima de mim Eu não perdi tempo, é lógico, convidei ela pro motel, ela aceitou Quando cheguei no motel que eu penso que vou dar uma trepada das boas Que eu tiro a roupa da loira, olha o tamanho da grossura do cacete que ela tinha dentro da calcinha, meu irmão Quando eu vi aquilo quebrar a porta do quarto do motel nos peitos Desci a escada correndo e em um piscar de olhos já estava lá embaixo Mas quando cheguei lá embaixo, desgraçado de um cachorro, tinha cagado no meio do caminho Eu fui escorregando essa bosta, saí pela estrada catando cavaco E por pouco, por muito pouco mesmo, não fui atropelado por um caminhão Quando pensei que tudo tinha acabado, avista um amigo meu Estava lá em cima do teado, viado, disse que estava filmando tudo Diz que tinha contratado aquele traveco, era pra me comprometer É, o desgraçado pensou que ia me pegar, mas não conseguiu não Mas foi por muito pouco, por muito pouco mesmo, eu não comia aquele traveco pensando que era mulher Noite como essa eu quero que não se repita nunca mais E prometo que nunca mais eu vou beber, tá prometido Quem quiser pode me seguir no facebook.com.anderson.rodrigues1994 Tamo junto